Olá meus amigos, essa é a nossa terceira aula prática do curso de eletricista predial. Nos vídeos anteriores nós já aprendemos a ligar na prática interruptor para acionar uma lâmpada e interruptor para acionamento de duas lâmpadas. Hoje a nossa prática também é muito simples e envolve a instalação de uma campainha. É assim, partindo de coisas muito simples, que chegaremos às instalações mais complexas. Muito bem, aqui estão os componentes da nossa instalação. Nosso quadro de distribuição, que como você pode ver no detalhe, tem o barramento de neutro e os disjuntores. A nossa alimentação elétrica vai chegar nesse ponto. O interruptor pulsador da campainha, que está sendo mostrado, tem como característica o retorno à posição inicial quando é acionado. Veja, ele é acionado e retorna, diferente do interruptor comum que você vê aí. Ao ser acionado, ele permanece nessa posição e só vai retornar se for acionado novamente. O interruptor pulsador vai acionar essa campainha que está sendo mostrada. Aí você pode ver os os bornes da alimentação elétrica, onde chegará o fio de retorno e o fio neutro. Esse conjunto interruptor campainha será o objeto da nossa prática de hoje. A fase da alimentação elétrica que virá da medição será ligada a um barramento tipo pente, como esse que você está vendo, para alimentar a entrada dos disjuntores. Ele será conectado aos disjuntores e vai receber a fase que vem lá da medição. Feito isso, vamos conectar o fio neutro no nosso barramento de neutro. Observe que nós estamos seguindo o código de cores sugerido pela norma brasileira, a NBR 5410. Segundo a norma, o fio fase pode ser de qualquer cor, exceto as cores determinadas para neutro e aterramento. Nesse caso, escolhemos a cor vermelha. Já o fio neutro deve ter a cor azul claro, como a que estamos usando. Pronto! Com a nossa entrada de energia conectada, nós iremos passar a fiação do nosso circuito pela tubulação para, na sequência, ligarmos a nossa campainha. Usando a mesma codificação de cores, vamos passar o fio fase e o fio neutro pelo interior da tubulação. Depois de passar do seu circuito, deixe sempre sobras de cabos nas caixas de passagem. Isso vai facilitar quando você necessitar fazer as conexões da sua distribuição. Agora vamos interligar o fio fase ao disjuntor do nosso circuito e o fio neutro será interligado ao barramento que temos no interior do do painel, o barramento de neutro. Feito isso, vamos passar os dois fios para o interruptor pulsador, o fio fase e o fio de retorno que irá lá para a campainha. Ok! Observe que o fio de retorno é preto. Segundo a NBR 5410, o fio de retorno pode ter qualquer cor com a mesma ressalva que não seja as cores determinadas para neutro e aterramento. Vamos interligar a fase no circuito e na sequência vamos conectar no primeiro borne do interruptor pulsador. Vale lembrar que essa sequência não é obrigatória. Você pode passar toda a fiação e depois fazer as interligações. Haja vista que tudo que está sendo feito nesse momento é em um ambiente desenergizado. Com a fase no interruptor, é hora de interligar o fio de retorno no segundo borne desse interruptor. Pronto! Agora vamos levar o fio de retorno até a campainha. Aqui, você pode ver os borne da campainha, aonde iremos conectar os fios. Já vamos deixar o fio de retorno conectado. Pronto! O próximo e último passo é passar o fio neutro e interligarmos na nossa campainha. Para finalizar, vamos interligar o fio neutro lá no nosso circuito de distribuição, dentro da caixinha. Prontinho! Agora, isole as conexões das derivações feitas nas caixas de passagem para que possamos energizar o circuito com segurança. Vale lembrar que o isolamento das conexões é feito no momento exato que você faz a sua derivação. Agora, vamos testar. Pressionando o interruptor pulsador, nada aconteceu porque o disjuntor do circuito está desligado. Ligue o disjuntor e vamos repetir o teste. Pronto! Está funcionando perfeitamente. Simples assim. No nosso próximo vídeo, vamos aprender a ligar um interruptor duplo de duas seções para ligar duas lâmpadas de forma independente. E como já é de praxe, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse nosso vídeo de hoje o link de um vídeo com mais detalhes dessa prática que nós fizemos hoje. Além disso, também vão haver outros links dos vídeos da série que já foram publicados. Um forte abraço a todos e até lá!